Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei, sempre a cruz, eu não sei Eu quero ir bem aos amigos Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Ai, ai, ai Tão bonito Ver, esta moldura Humana, hoje em Santa Cruz As coisas viram sem pensar Qualquer coisa para te lembrar Se me lhe peço perdão Mas sabes que... Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei, não sei, quero dizer a cruz comigo Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu não sei, não sei, mas vocês sabem que eu vim Eu conto os dias, conto as horas para te ver Sempre que estou longe de ti, eu nunca vou te perder Eu quero, quero ficar contigo Quero que seja pra sempre, eu nunca vou te perder Eu quero E para a sua música, eu vou filmar esta música